Oi, tudo bom com você? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas sobre o aplicativo Clip Studio Paint. Na verdade já tem um tutorial aqui no canal explicando o conceito básico, as ferramentas básicas desse aplicativo para quem desenha no tablet, o Tab S6 Lite. Mas tem bastante gente me mandando dúvidas lá no Instagram, me perguntando coisas que eu já falei naquele vídeo. Então como tem bastante gente perguntando a mesma coisa, eu vou entender que eu talvez não tenha explicado da forma mais didática possível. Então eu vou dar aqui mais algumas dicas para quem usa o Clip Studio no tablet. E eu espero que essas dicas ajudem vocês que estão começando no desenho digital. Bom gente, então vamos lá. Eu vou começar explicando de novo como que funciona o vetor no Clip Studio. Lembrando que esse layout aqui é o layout do Clip Studio no Tab S6 Lite, que é o tablet que eu estou usando agora. Bom, para você criar uma camada em vetor, você tem que vir aqui nas camadas e clicar nesse ícone aqui, nova camada de vetor, que é o que a gente já tem aqui. Temos uma camada de vetor e uma camada normal. E bom, a maior dúvida de vocês é porque eu disse que na camada de vetor você consegue dar zoom sem perder a qualidade. Bom, basicamente o que vocês estão fazendo de errado é que vocês estão fazendo o risco e aí vocês começam a dar zoom. E aí em algum momento vocês vão perceber que vai ficar assim pixelada a imagem, porque não é deste zoom que eu estou falando. Quando eu digo que você pode dar zoom na camada de vetor sem perder a qualidade, é dar zoom no traço e não zoom na tela. Vou criar aqui uma camada normal e a gente vai fazer só um pontinho agora. Um pontinho. E uma camada de vetor. Também vamos fazer aqui só um pontinho. Agora a gente vai dar zoom nesses dois pontinhos. Primeiro na camada normal. Vamos lá, vamos dar um zoom aqui. Agora sim dá para perceber mais a diferença. Temos zoom nesse pontinho que a gente fez na camada normal e vamos dar um zoom agora na camada de vetor para dar a perceber bem a diferença. Agora acho que vai ficar mais claro para vocês. Então assim, eu até aumentei um pouco mais. Então é para isso que serve a camada de vetor. Desenhando no vetor, você não vai ter perda da qualidade da sua ilustração. Desenhando na camada normal, ela vai ter perda na qualidade se você for precisar dar um zoom. Se você vai fazer o traço e vai continuar daquele mesmo tamanho, ok, você não precisa utilizar essa camada de vetor. Você pode usar na camada normal. Até porque na camada de vetor a gente não tem algumas opções de ferramentas. Por exemplo, o balde de tinta não funciona na camada de vetor. Alguns outros filtros, por exemplo, o Motion Blur, não funcionam também na camada de vetor, só na camada de normal. Mas se você está desenhando alguma coisa que você vai depois utilizar, por exemplo, para um quadro ou para uma estampa de uma camisa, eu particularmente acho que é melhor você fazer isso na camada de vetor, porque se você precisar dar zoom em algum momento, você não corre o risco de perder a qualidade da sua ilustração. Bom, a próxima coisa é a borracha de vetor. Para você utilizar a borracha de vetor, você tem que vir aqui nas borrachas e você vai selecionar... Aqui tem várias borrachas, tem a borracha Hard, Soft, etc. E tem a borracha vetor. A borracha de vetor só funciona na camada de vetor. Se você utilizar a borracha de vetor na camada normal, vai ter o efeito de uma borracha comum. Já a borracha de vetor vai conseguir fazer isso daqui. A gente tem aqui esse desenho maravilhoso de um unicórnio. E essas rebarbas que a gente tem aqui, se a gente fosse apagar com a borracha comum, a gente teria que vir aqui, borracha comum, e apagar assim até chegar o mais próximo possível sem borrar, sem comer a parte de dentro. Então, é um pouquinho mais trabalhosa. Se você for usar a borracha de vetor, o que você pode fazer é, com apenas um clique, ela apaga todo esse traço que está para fora aqui dessa intersecção. Então, se você clicar aqui em todos esses espaços que estão sobrando, a borracha de vetor apaga tudo sem você precisar ficar perdendo aquele seu tempo lá, clicando e indo devagarzinho ou até encostar na camada. Você pode simplesmente encostar que ele apaga tudo de uma vez até chegar ali na intersecção que tem. Então, para limpar a lineart, isso aqui é perfeito, é maravilhoso. É para isso que serve essa borracha de vetor. Bom, a próxima ferramenta é como mudar a cor da layer. Alguns aplicativos, como, por exemplo, o Infinity Painter, ele não tem a opção de você mudar a cor da layer de uma vez. Por isso, eu já mostrei aquele processo para vocês de vir aqui, bloquear os pixels que estão transparentes, etc. Mas aqui no Clip Studio, a gente tem como fazer isso. Você vai vir aqui em propriedades da camada e vai vir aqui nessa caixinha de efeitos e tem aqui Layer Color. Você vai clicar e ele automaticamente vai mudar ali para a cor que tiver aqui nessa caixinha. Se você quiser mudar a cor, alterar, você clica nessa caixinha aqui, que está azul. Tem aqui várias opções de cores, mas você pode mudar aqui para a roda de cor que você se sentir mais confortável para utilizar. Eu, por exemplo, uso mais essa daqui, esse círculo aqui. Você vem aqui, seleciona o seu verde, dá um OK e pronto. Então, ele muda a cor da camada toda de uma vez. Então, agora, se eu fizer qualquer traço aqui nessa camada, vai estar verde, porque essa camada inteira está verde. Então, tudo que você fizer a partir de agora aqui será verde. Se você quiser fazer de outra cor, você cria uma nova camada. Caso você não queira mais usar essa cor que está aqui, você queira voltar à cor normal, você pode clicar aqui de novo em propriedades da camada. Desfazer, só clicando aqui em Layer Color. Pronto, você desfez essa ferramenta. Você desfez aquilo de trocar a cor da layer para a cor normal que você já tinha feito desde sempre. Então, funciona muito prático, é muito rápido e é bem mais simples do que o outro método de deixar os pixels transparentes e depois passar o brush por cima. Bom, além disso daqui, você também consegue engrossar o traço da sua camada de vetor. Então, vou fazer aqui um risquinho do lado e vou usar o meu unicórnio também. Vindo aqui nessa ferramenta chamada Correção de Linha, você vai clicar, você vai vir aqui e tem aqui algumas opções de ajustes. Então, você vai selecionar esse ajuste de linha aqui e depois você vai clicar aqui nas configurações dela e você vai escolher se você quer escalar para cima ou escalar para baixo, para uma opção menor. Então, se você optar por Scale Up, o que vai acontecer é que você vai passar o seu brush aqui e ele vai engrossar o traço. Isso na camada de vetor. E ele continua engrossando sem perder a qualidade da ilustração. Então, você vai conseguir fazer isso daqui. Se você quiser, na verdade, diminuir e deixar a linha mais fina, você volta aqui, você vem em Scale Down e o que vai acontecer é que você vai diminuir o traço que você fez ali na camada de vetor. Bom, dentro dessa ferramenta, você tem aqui como deixar maior ou menor esse traço aqui. Ou seja, se você vier aqui nessa ferramenta e você subir o nível em que você quer engrossar o traço, ele vai fazer isso mais forte. Então, você não vai precisar passar mais vezes esse brush aqui. Cada vez que você passar, ele já vai deixando muito mais grosso. Se você quer deixar um pouco só mais grosso, você vem aqui e diminui. E aí, você consegue fazer isso de uma forma melhor, controlando mais ali o nível que você quer engrossar ou diminuir. Se eu fizer isso aqui no Unicórnio, por exemplo, você pode vir aqui e querer engrossar só o chifre dele. Então, você vem aqui e seleciona só o chifre desse personagem com esse brush aqui e pronto. Ele dá um up apenas na parte onde você quer. Ou se você também quiser fazer isso de uma vez, com o brush e engrossar a linha do seu personagem ali inteiro, você vem aqui com o seu brush, risca ele todinho. Pronto. Você acabou de engrossar o traço do desenho inteiro. Então, é para isso que serve esse ajuste aqui. Bom, uma outra coisa que eu sempre falo para vocês é que é importante organizar o desenho por pastas. Principalmente se você estiver fazendo uma ilustração que tem muitas camadas. Então, aqui no Clip Studio, para quem usa o tablet, você pode fazer isso clicando aqui nessa pastinha. E aí, você consegue organizar todos esses arquivos que estão aqui embaixo e colocá-los dentro da pasta arrastando. Então, você clica, arrasta, pronto. Agora, esse arquivo está dentro dessa pasta. Também é legal, se vocês tiverem tempo para isso, eu acho que é muito importante, quando você está fazendo um desenho muito grande e com muita informação, renomear as camadas. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, clico duas vezes aqui onde está escrito Layer, e eu consigo escrever, por exemplo, rascunho. Dou um OK, fechou, rascunho. Agora, eu venho aqui na Layer 2, é só clicar duas vezes aqui onde está escrito Layer 2. Pronto, eu consigo aqui colocar Line Art. E assim, vocês vão conseguindo organizar melhor a pasta de vocês, os arquivos de vocês, até porque tem ilustração que demanda 30, 40, 50 camadas. Então, não esqueçam de nomear as pastas de vocês e nomear as camadas também. Bom, agora eu vou explicar para vocês também como vocês podem ter acesso aos seis meses de graça do Clip Studio Paint. No caso, para quem utiliza tablets da Samsung, o Tab S6 Lite, o Tab S7, etc. Se você baixar pela Play Store, você não terá direito aos seis meses grátis desse aplicativo. Para usar os seis meses de graça, você tem que acessar a Samsung Store, que é essa aqui, Galaxy Store. Você clica aqui e baixa o Clip Studio Paint pela Galaxy Store. Baixando por aqui, ele vai te dar as informações que você precisa para preencher e tudo mais. E os seis primeiros meses, você vai conseguir utilizar de graça, vindo por aqui. Agora, se você baixar pela Play Store, você vai ter que pagar desde o começo. Agora, vindo aqui e baixando pela Galaxy Store, é dessa forma que vocês vão conseguir utilizar os seis meses gratuitos desse aplicativo. Então, só para lembrar vocês, porque eu sei que bastante gente também queria utilizar e estava mandando mensagem pelo Instagram, porque estava baixando pela Play Store, não estava conseguindo. Então, não é por lá, é por aqui, tá? Bom, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês com essas dicas. Se você tem mais alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu sempre respondo a maioria dos comentários. ou também, se quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, vai estar aqui na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma